Fala galera, beleza? O que eu vou falar com vocês é o Fortnite, bem-vindo a mais um vídeo. Estou mais aqui com um jogo diferente, esse aqui é o Frost Hunter, jogo grátis, free, de graça, na Steam. Então, você pode baixar e agora procurar na Steam, baixar, você vai achar. E ele é basicamente um jogo de parkour, vocês vão entender, cadê meu mouse aqui? Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você quiser deixar o like no vídeo, faça isso agora, ajuda muito. Se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias, meio de e-mail. Então vambora. Tem dois modos... Ah, tá. Eu vou escolher esse mesmo, porque ele está falando o que é o modo que o Frost Hunter era para ser jogado, então vai esse mesmo. Tá. Então vocês estão vendo ali em cima, tem uma barrinha. Então, basicamente, tem que chegar no mais rápido possível. E da hora, eu vi o Lyric jogando, o streamer jogando, achei muito interessante, velho. Eu já estava vendo o jogo, eu já vi isso na Steam, mas não sabe... Tipo, é bem sim, mas é bem da hora. Então aparece o score de todo mundo, ó. Pera, como é que os caras conseguem testar tão rápido, velho? Será que... Cara, como é possível? Como é possível que os caras... Eu não sei como eles conseguem, vamos para o próximo. Tá, eu não vou ficar tentando bater esses record, pelo menos não esses. Bora. Deixa eu fazer um imprevisto aqui, hein. O que é isso? Tinha isso antes? Acho que não tinha, né? Ele botou agora só para... Só para poder me ensinar, né? Para me apertar R quando ficar preso. O que é isso? Tá, encontre colecionário para me habilitar níveis insanos. Nossa, não contou nada, não, não. Tinha que pegar um... Eu queria dar restart, mas eu dei próximo 10. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Não, eu preciso tentar de novo nisso. Pelo menos melhor que o meu tempo anterior, vai. Eu não sei se pular ali no final... Eu dei next level. E agora porque eu jogo. Eu tinha dado next level e apertei R sem querer, tá. Tá bom, vai. Caraca, mano. Eu não sei como os caras conseguem ser tão rápidos. Ah, isso mexe a plataforma. Ou faz aparecer mais. Caraca, é, isso não tem muito... Eu ia falar, é, isso não tem muito o que fazer, mas o cara conseguiu 7.2, velho. Nossa, não, calma, calma. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não tenho ideia de como isso deu certo. Nossa, consegui 18. Deve ter um caminho mais rápido que eu não vi, né. Eu crente que eu tava arrasando ali e consegui 18. Deve ter um jeito de se impulsionar pra esquerda, mas... Deve ter um jeito de se impulsionar pra esquerda, mas... Não, não dá, velho. Vamos pro outro caminho padrão. Tem uns espinhos aqui. Calma aí, velho. Caraca, tem que ir rápido, velho. É mó rápido essa plataforma. É porque, tipo, quando ela tá em movimento... É meio que... Ele me dá um impulso, velho. Às vezes eu não consigo prever direito esse impulso. Cara, como que alguém consegue 7, velho? Será que eu... Tá vendo? O impulso que eu ganho, velho. Será que o outro modo de jogo tem a mesma pontuação? Nossa, Jesus, eu pensei que ela ia passar. Faster than blue red dog. Mais rápido... Eu não sei se vocês estão vendo as conquistas neles. Acho que não, mas... Aparece que eu ganho umas conquistas ali. Deve aparecer mais rápido que o... O ouriço azul. Ué, não. Calma, é só isso? Tá, se eu ando mais rápido no gelo, mas... Eu não controlo. Você vira que eu já entendi o esquema ali, hein? Eu vou procurar no YouTube como que os caras fazem isso, velho. Como que eu consegui 3, velho? Mas enquanto eu vou continuar. Nós, meros mortais... Nunca saberemos... Tá, isso aqui não tem muito o que fazer, né? Aí, sacanagem. Cara, como que eu tinha conseguido, velho? É, melhorei o tempo. Tá bom. O importante é me melhorar, né? O importante é participar. Ah, eu lembro desse aqui do Lirg jogando, velho. Calma. Eu acho que dá pra fazer o seguinte. Dá pra, tipo, pular pra ali. Só que eu não lembro como... Não sei como exatamente a gente vai fazer isso. Não assim. Agora que eu vi que tem uma bolinha que mostra o meu... Minha caminhada anterior aqui, ó. Ah, é muito difícil. Vamos pro próximo. Vocês viram que eu desisto de... Desenvolve. Bom, esse aqui tá mais interessante. Mano, sabe o que isso me lem... Sabe o que isso me lembra, velho? Me lembra o surf do CS, velho. Quem já jogou CS no mapa de surf, mano? Calma, eu não entende direito como tá funcionando esse negócio aqui. Você tem essa outra parte? Deve ter um... Eu consegui 4 e 9, velho. Eu não tenho ideia de como eu fiz isso. Mano, eu não tenho ideia do que eu fiz. Foi, tipo, pura cagada, velho. Foi pura cagada. Eu não vou conseguir repetir isso. Nossa, mas aí como que eu fiz isso, mano? Como? Eu dei uma batida, tipo, sei lá, velho. Eu bati, tipo, nesse bagulho do meio e fui. Mas foi quase. Eu não vou conseguir repetir isso, vou. Aí eu apertei R em vez de apertar espaço, mas acho que não ia dar certo. Eu não vou conseguir repetir isso. Tá, chega. Não, chega não. Mano, como que eu consegui? Bom, pelo menos eu entendi como... Qual o esquema desse mapa, né? Eu não consigo passar nem normal agora. Eu não consigo passar. Calma, sem pular. Talvez eu devesse ter pulado ali. Eu não consigo passar. Mano. Ok, ok. Passei. Ah, eu lembro desse também. Acho que os dois que eu vi... Quer dizer, aquele... O que tinha um esquema que eu falei pra vocês, que era aquele dos primeiros do gelo, eu nem fiz, né? Esse... Esse que eu peguei o esquema agora, o... É o esquema desse, é esse. Aquele anterior foi por cagada, tá? Eu não sabia como fazia, não. Mas esse é assim. Vamos passar ele normal só pra ver, né? Mas olha o quão mais longo é, velho. E é muito difícil controlar. Talvez vocês não estão tendo noção. Mas é muito difícil controlar. Tipo, na minha cabeça eu ia conseguir ir pra direita normal ali, mas não dá. Mano, tô com saudade de jogar. CS no iPad Surf, ele dá muita nostalgia, mano. Eu tô até, tipo, mexendo o mouse como se funcionasse. Como se desse certo. Igual naquela época. Essa brincadeira que eu não vou conseguir fazer mais nenhuma vez. Então eu acho que eu não posso pular no... Quando chegar aqui no negócio. Ou talvez eu deveria se pular. Mano... Por que eu consigo só uma vez? Eu acho que eu não posso... Melhor não pular no começo. Tem que pular ali. Por que eu consigo só uma vez e depois eu não consigo mais? Eu não sei. Tem uns espinhos ali. Tem um caminho por baixo, é impressão minha? Talvez seja a morte, sei lá. Porque claramente o esquema é esse. Tá, próximo. Ah é, vai adicionando mais mecânicas, né? Eu consegui errar, hein? Also the first of many. Inclusive, muitas demais, tá? Então... Várias mecânicas em jogo. Vamos passar só mais algumas fasezinhas? Senão eu tenho um jeito de, tipo... Eu não sei como é que eu solto dali. Calma. Acabou. Não sei se é um jeito de soltar. Calma. Não, não, não. Quando eu bato no cristal, eu solto. Eu não tenho ideia de que eu ganhei uma conquista. Eu não tenho ideia de que eu fiz. Provavelmente algum esquema de speedrun é muito cagado. Aí eu apertei R sem querer. Caraca, eu fiquei dando volta ali infinita, velho. Vocês viram? Mas enfim, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mano, eu joguei muito da hora. Fica a recomendação aí. É de graça. Pode baixar. É de graça. É super leve. Então você pode baixar aí na Steam e tentar. Ele tem bastante. Eu não sei quantas fases tem, mas... A princípio tem bastante, então você pode aí tentar quebrar. Esses high scores parecem, tipo... Meio simples, mas... Sei lá, deixa o jogo muito mais legal você ver, tipo, o tempo da galera. Tentar bater o tempo deles. Porque com certeza ali, tipo, décimo, oitavo... Ó, tá vendo? O primeiro fez 5 e 7, mas o décimo fez 6 e 9, 6 e 8, 6 e 8, 6 e 8, 6 e 8. Então, tem alguns ali que eu acredito que se você treinar bastante, deve ser possível passar. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Não serve o vídeo sem deixar seu like, que ajuda muito. Lembrando que tem vídeo novo todo dia, me de e-mail. Você pode entrar no nosso Discord. Você pode me seguir no Twitter também. Eu tenho estado... Droga. Eu tenho ficado muito ativo no Twitter. Então, se você quiser me seguir, me siga no Twitter. O que é o que é o que eu mais uso? Onde você me encontra, basicamente. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Valeu, falou, até o próximo vídeo.